É Mec Mec, 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 hoje eu vou na onda da onda Meque meque, mec meque, cachorro, hoje eu vou гораздо Se tá firme e vai malandra, se tá firme e vai malandra Se tá firme e vai malandra, se tá firme e vai malandra Se tá firme e vai malandra, se tá firme e vai malandra Pro novo, o povo da ousadia dos cachorros, sem vergonha Se tá firme e vai malandra Eu te pego, com vontade eu te pego, com vontade Kamadar, hoje tu tá com RB Dá uma sentada, dá uma sentada, dá uma sentada, o jujitsu tá com o rd, tá suave na nave, tá suave na nave, tá suave na nave, tá suave na nave, tá suave na nave. Vem sentando, vem sentando, vem sentando no garoto, vem sentando no garoto que eu já tô galodão, que a mina tá sentada e tu quer mano empurrar. Vem sentando, 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 vem sent Cê tá firme, faz malandra Pro bloco da ousadia dos cachorros sem vergonha Cê tá firme, faz malandra Eu te pego com vontade, hoje eu te pego com vontade O Jiu Jitsu tá com o RB, dá uma sentada O Jiu Jitsu tá com o RB, tá suave na nave Vem sentando, vem sentando, vem sentando no garoto Vem sentando no garoto que eu já tô galodão Que a mina tá sentado e fuga mano e fuga Quer ter tiga, tiga na mandia, tiga na mandia Hoje eu não sei a pete, hoje eu não sei o dia Hoje eu não sei o dia, hoje eu só igualhava Tchau, tchau, tchau.